A apresentação do documento secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social disse que a proposta de lei salvaguarda a inclusão porque reuniu várias sensibilidades representativas de organizações dos trabalhadores desde organizações patronais, académicos, magistrados, judiciais e do Ministério Público e quadros da administração pública. Pedro Filipe disse também que esta nova proposta de lei vem trazer estabilidade aos trabalhadores já que reintroduz o contrato de trabalho por tempo indeterminado como regime regra. O documento vai agora à discussão na Comissão de Especialidade da Assembleia e depois regressa para a votação final global.